Trapa na pose, vai! Chabalizão da pose! Trapa na pose, vai! Chabalizão da pose, vai! Chabalizão da pose, vai! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tessa Lima e sejam bem-vindos nas nossas terças com o TikTok. Gente, e no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês aquela trend do trava na pose. Oh! Chabalizão da pose! E tem duas trends, né, gente? Tem a dança e tem a transição. E eu vou ensinar os dois Porque eu sou uma diva Eu tô aqui com essa cara linda, como vocês sabem A maioria dos vídeos que é transição Eu tenho que conversar com essa cara de boss Que eu vim ao mundo Porque a gente vai fazer transição Eu vou ensinar pra vocês tudo, gente, desde o início E é isso, espero muito que vocês gostem Se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo Já tem mais vídeos ensinando coisas de TikTok aqui nesse canal Eu mostro com o meu grafo Tem vídeo ensinando aquela trend da TV Então se você não sabe fazer alguma coisa Comenta aqui pra eu poder ensinar pra vocês, ok? Então, gente, primeira coisa, como sempre Vocês vão precisar de um telefone Peguei da minha sobrinha pra poder gravar pra vocês Ficar com o tia aqui em casa hoje E vocês vão precisar abrir o áudio Eu tenho o áudio lá no meu perfil de TikTok Vou deixar meu arroba aqui E vocês procurem lá, porque eu já fiz essa dancinha Então vocês conseguem achar o áudio lá Eu já vi vários tipos de transição com esse áudio Mas eu vou fazer a que eu mais vejo Que é a de virar o rosto pro lado E depois virar pro lado E tá linda, pronta, chamando no Zoom E é isso que eu vou fazer pra vocês Vou fazer mais qualidade, que é muito agora Vou trocar esse telefone Porque esse telefone da minha sobrinha Tava péssimo no TikTok Então eu tinha que botar ele pra gravar E pegar o vídeo Então, gente, agora que eu já abri no áudio Vou botar, usar esse som E a gente Tá com o filtro E a gente vai gravar a primeira parte Então, ó Chama no Zoom, dá um coisa No E a gente vai virar a cabeça Mas você escolhe o lado, gente Tanto faz Viu? No E a gente virou a cabeça E tira o dedo aqui de gravar Agora a gente vai botar o telefone Pra onde a gente virou a cabeça E a gente vai virar a cabeça pra frente de novo E virar pra cá de novo Entenderam? Mas quando você for apertar o play Você já vai virando Não aperta o play com a cabeça parada, não Se não o transitor vai ficar horrível, ó Agora eu virei pra cá de novo E a gente vai fazer a transição linda, bela e arrumada Mas vamos ver aqui se deu certo Deu certo Agora que você já gravou essa primeira parte das duas transições Você vai salvar esse rascunho E vai se arrumar, gente Tá na hora de se produzir Eu vou tomar um banho Vou ficar linda, tchutchuca, garotinha Porque eu tô ridícula E aí eu volto pra gente fazer o resto da transição Vem banho meu cabelo aqui, ó Já até secou de tanto que eu enrolei E vamos agora fazer uma maquiagem Você faz aí o que você gosta, gente Eu vou fazer minha sobrancelha, passar um rimeuzinho, um lip tint E o meu glow, meu tcham, vai ser o meu vestido Que é tudo na minha carreira Então vamos fazer essa maquiagem Já me maquiei Como eu falei pra vocês É a minha maquiagem mais básica Agora eu vou pegar a roupa Olha, parece que eu acabei de comer o que? É um frango assado Mas é só gloss mesmo Pô, meus amores Esse vestido aqui Puro glamour Que é recebido da Shein Inclusive vou deixar meu cupom de desconto aqui na tela Pra vocês verem Então vamos vestir aqui Porque vocês não precisam ver esse momento, né? Já vesti a roupa, olha Botei esse vestido Eu amo Eu não tenho nem evento pra usar esse vestido Eu só tenho um vestido mesmo E agora eu vou pegar o telefone Vou ter que trocar, né? Desculpem de novo pela qualidade Pra gente continuar essa transição maravilhosa Gente E aí eu já vou vir aqui na parte de filtro Vou pôr aquilo de aproximar Então agora é só dar o play, ó Vamos ver se ficou bom agora Agora eu gostei Então, gente É basicamente assim que eu vejo a maioria das pessoas fazendo Eu fiquei satisfeita com a transição assim Caso você não fique, gente Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Até ficar bom pra você, né? Porque tem que ficar bom pra você E não pra mim Mas é isso Então agora eu vou ensinar um pouquinho da dancinha pra vocês também Porque a Titi aqui é muito tarefa Deixa eu só trocar essa roupa Porque dançar com essa roupa aqui vai ser difícil Eu tô aqui na minha varanda Vou tentar ensinar um pouquinho da dança pra vocês Lembrando sempre que Eu não sou professora de dança Eu não sou profissional de dança Faço aula, sim Mas eu não sou profissional Então se você quiser aprender a dançar mesmo Dança urbana, balé, jazz Procure um profissional Eu tô aqui só pra Falar o passo a passo da coreografia pra vocês Pra tentar facilitar na hora de vocês fazerem Porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade Gente, vou tentar explicar Vou tentar deixar o arroba da pessoa que criou a dança aqui Vamos lá Ele começa falando Trava na pose Aí você vai botar as duas mãos pra frente Tipo, ah, para Então trava Quando você vai na pose Você vai cruzar o braço Então, é Trava na pose Aí vai falar Chama no zoom Dá o pose Você vai literalmente chamar Então chama Na hora de fazer o zoom Você vai fazer assim com a mão Um L de cabeça pra cima E um de cabeça pra baixo É como se tivesse, tipo, foco, sabe? Então Chama no zoom E dá um close Dá um close, gente É assim Eles botam a mão aqui debaixo do queixo Então fica Chama no zoom Dá um close Então, indo do início Mão pra frente Cruzou o braço Chama No zoom E dá um close E é basicamente isso as duas vezes Então É trava na pose Chama no zoom Dá um close Trava na pose É Ela chama no zoom Dá um close E aí começa a dancinha Que eu não sei explicar Como que é Essa dancinha Eu vou fazer Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Atrás Entenderam? Direita, esquerda Direita, esquerda Atrás Direita, esquerda Direita, esquerda Atrás É basicamente isso, gente É assim a dancinha Não sei se deu pra entender Mas esse é o jeito Que eu tentei explicar pra vocês Eu realmente espero que vocês tenham entendido Se vocês gostaram De eu mostrar uma dancinha pra vocês Comenta aqui se vocês querem mais Eu posso tentar Ensinar assim Mais ou menos Que eu passo a passo a passo pra vocês De outras dancinhas Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de me seguir lá no TikTok também E me seguir no Instagram E me seguir aqui no canal também, gente Me sigam em tudo Maratona em meus vídeos Porque eu tô aqui me esforçando por vocês Um beijo Até terça que vem Com mais terças pro TikTok Lembrando que sexta Eu vou ter muito vídeo desse canal E essa sexta vai sair O vídeo de rotina sozinha em casa Então por favor, assistam Um beijo E até o próximo vídeo Tchau